O Jornal de Sintra solicitou-me por e-mail um artigo sobre as últimas eleições e sobre nós, cidadãos, de que eu fui candidato à Câmara Municipal. Eu respondi dentro da data que foi pedida e agora andava aqui no site à procura para ver se tinha sido publicado. E vejo que o Jornal de Sintra solicitou, mas não obteve informação sobre as principais linhas dos partidos PAN e nós, cidadãos. Bom, eu mandei, mas isto nunca há. Confiar em e-mails, pelos vistos, não receberam. De maneira que vou aqui ler o texto que eu escrevi e assim ficam os leitores do Jornal de Sintra, que certamente também perderão alguns minutos a ver a Salaia TV, a ler o texto que eu escrevi e que não foi publicado. O texto chama-se O Principado de Sintra. O Principado, entre aspas, o Principado de Sintra conta agora com 45.724 habitantes, entre aspas também os habitantes, mais um cidadão honorário. Os 45.724 habitantes são os eleitores sintrenses que votaram Basílio e Horta. E o cidadão honorário é António Costa, o ainda Primeiro-Ministro de Portugal e o líder do Partido Socialista, que naturalizou, entre aspas, Sintrense e colocou sobre a sua proteção pessoal o velho salazarista, entre aspas, que em 18 de janeiro de 1969 tomou posse como membro efetivo da Comissão Administrativa Central da União Nacional, que ficou então composta por Miguel Rodrigues Bastos, Ricardo Jorge da Fonseca e Basílio e Horta. Aqueles que votaram Basílio e Horta depois de dois mandatos onde, particularmente no segundo mandato, se pode provar a sua total incompetência para ser autarca, não são agora meros eleitores. São eleitores que fizeram uma opção com provas, entre aspas, dadas e por isso se tornaram cúmplices, sem aspas. Cúmplices do que está para vir. A primeira dessas cumplicidades é a nomeação para vice-presidente da Câmara ou ex-presidente da Junta de Rio de Moro. Com pelo menos um elemento reconhecidamente válido na lista, o engenheiro Domingos Quintas, o presidente de Basílio e Horta escolheu para seu vice-presidente aquele que mais graxa, entre aspas, pública lhe tem dado, Bruno Parreira. Em Sintra, como infelizmente do resto de Portugal, também os melhores são afastados para que os medílcres possam brilhar. O facto mais relevante destas últimas eleições autárquicas em Sintra é o facto de todas as oito forças políticas concorrentes terem eleito representantes para a Assembleia Municipal. Diria mesmo que a novidade em Sintra vem no feminino, já que as três listas que elegeram representantes pela primeira vez foram encabeçadas por senhoras. Nós cidadãos, Iniciativa Liberal e Chega. Estas são as únicas novidades destas eleições. De resto, tudo na mesma. E agora, ainda mais na mesma. Com o vereador da CDU ao lado do PS. Por este caminho, e não querendo fazer futurologia, acho que esta foi a última vez que a CDU eluseu um vereador em Sintra. Em 2025, cá estaremos para ver. Quanto aos nossos cidadãos, agora é que Basílio e Horta vai ver o que é a oposição. Oposição diária. Com a apresentação das alternativas que constam do nosso programa eleitoral, que continua online com mais de 400 propostas para Sintra. Para nós, cidadãos de Sintra, a campanha eleitoral para as autárquicas de 2025 começou no dia 26 de setembro de 2021, na hora da publicação dos resultados. Sintra não pode ser apenas para os que votam no partido onde o Brasil estiver nesse momento. Sintra tem que ser de todos os sintrenses, independentemente do partido onde votaram. Nas próximas, vá votar. Sintra pode mudar. Guilherme Leite, 25 de outubro de 2021. Foi este o texto que, certamente porque não chegou a tempo ou coisa assim, não foi publicado no Jornal de Sintra. Música 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 Música